Oi pessoal, tô aqui pra gravar um vídeo aqui de Terraria Pra gravar mais um vídeo aqui Já tem dia que chegou, mas eu vou gravar do mesmo jeito Dois vídeos sozinho Vamos aqui 20 minutos aqui Fazendo esse negócio aqui no computador Cê sabe, deve saber Vamos aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer nesse vídeo Não sei nada Chegou Esqueci o disco Seu cú, só se for Trouxe seu pendrive? Não, só sabe Por que tu não trouxe o pendrive? E tu não tá com o R7? R7? Não Você não sei, falou que tá sem live Que? Ele falou que acabou a live E tá meio bugado aqui Porque lá Parece que ainda tá com live Mas viu um aviso falando um minutinho Eu tô tentando fazer um negócio aqui Mas tá muito difícil Com um milhão zumbi Eita porra Eita porra Os caras, quando você tá live Já chamando você pra jogar O que você falou? Falei lá Tu acha que eu tô preocupado? Não jogo Vocês já vão saber direitinho Ah, mano Desde o último vídeo aqui Agora eu consegui Agora eu consegui Tá escuro o vapor Vocês não estão enxergando nada Ai 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 Pô Chega Onde você é dirigente? Quanto? É que eu não tô muito melhor Como assim você vai ser dirigente hoje? E você consegue? É que eu não tô muito melhor sim E agora dá pra ver os itens eu já ia falar o que é isso? cocô ai não consigo jogar com a perna sai você vai assistir meus vídeos aí pobre tudo 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 O que é que está te chamando? Estou gravando Espera aí Fica aí fazendo o negócio Fica lá pra baixo Fica lá pra baixo Fica lá pra baixo Fica lá pra baixo não precisa entrar no meu não precisa entrar no meu já fiz com ele e eu comecei junto com o caninha fiz duas missões e coloquei o caninha pra fazer duas missões nossa e aí o cabecinha tá chegando muito perto de você o cabecinha eu não fiz tudo não não gosto desse tricado sou mais um mil mas não sei o que vou ver o outro cara sem fio não é sério que eu não te boche parece que você não viu não não vai ficar sem fio você tem um pendrive você coloca lá riga assim o botão aqui e pronto você mexe caralho aí eu sento lá no seu par eu deixo meu eu vou ficar jogando nossa, mexe que mira pessoal eu sou foda não entendo o cabecinho também ele tava sem vitalidade ele tá no nível 40 eu fui disputar lá no azul meu deus o cara o cara não ganhou dois euros não, ele ganhou dois euros e perdeu alguma coisa ó, viu? já tá melhor que você em duas semanas tu não ganhava dois euros ainda calabou que você é viciado 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 eu faço tudo que eu posso fiquei uma hora aí jogando e pronto, calabou eu acho que só vou gravar um vídeo aqui que tem raiva eu não sei nem pôr isso agora por quê? eu vou mostrar as coisas aqui tem lixo ok ok ah, foda-se eu já vou acabar o vídeo calabou que você é viciado eu não quero eu não quero eu vou morrer eu já vou acabar só a gente vai terminar por aqui valeu, fui fui, fui, fui fui, fui mas eu venho a gente